Pessoal aí, estamos aqui desfrutando desse maravilhoso rio Pessoal, agora vamos tomar um banho aqui, estou aqui, a mulher já está desfrutando, tomando uma riqueira A gente agora vai dar um mergulho ali, para ver como é que vai ficar ali, como está a água aqui Eu estou mostrando um pouco para vocês aí, como está aqui, essa paisagem linda Olha só que maravilha Estamos aqui no pão de açúcar Um lugar bacana, aqui tem esse lugarzinho aqui, tem a tempéria de aranha aqui Vocês estão gostando daqui? Estamos O que é que vocês estão achando? Maravilha Maravilha, né? Tudo bom Essa aí é a turma aí de Olho da Água das Flores, que nós estamos aqui desfrutando um pouco desse domingo E um ótimo domingo aí a todos, a todos vocês aí do Brasil, do mundo aí Estou mostrando um pouco para vocês aqui Que maravilha esse lugar Muito bacana pessoal A gente está compartilhando com todos vocês aí Esse belíssimo lugar Por conta do decreto Aí tem pouca gente, né? Pessoal ali, ó Pessoal ali, ó Joguei, aqui joguei muita bola É isso aí pessoal Mais um vídeo aí, exclusivo aí de Pabalagoano Divulgando para todos vocês aí Olá meus amigos Estamos aqui Estamos aqui no rio Em pão de açúcar Vou tomar um banho aqui e mostrar um pouquinho para vocês aqui Como é que está a água aqui, transparente Muito bonita aqui pessoal Vou mostrar para vocês aí, ó Olha só como é que está aí, ó Por conta do decreto, né? Aí nós estamos aqui, ó Então estou mostrando para vocês aí como é que está aqui Muito limpa a água está, mas também tem o lodo, ó Aquela parte ali, ó Muito lodo Aí tem os garotos aí tomando banho A água está muito boa Pouca gente, né? E é isso aí pessoal Estou mostrando para vocês aí, ó Que... Como está bonito, né? Essa parte aqui Meus amigos aí, o que é que vocês estão achando aí? Está muito legal Está legal? Bom demais, bom demais, bom demais Se melhorar, estraga Estou aqui com o meu amigo Juninho E o meu amigo Cício Vocês que tem geladeira aqui de olho d'água das flores Freeze Para consertar, pintar Podem entrar em contato aqui com o Cício E o nosso amigo Juninho Pinturas E... Em geral, né? Em geral Em geral Motor, tudo E... Nós estamos aqui Desfrutando um pouco Dessa paisagem linda Aqui na cidade de Pão de Açúcar Como vocês podem ver aí Muito tranquilo, né? Muito tranquilo, né? Tudo natural Natural da vida, diga E Fabalagoana está aqui Juntamente com essa turma Desfrutando um pouquinho aqui Desse lugar bacana Está com frio já Isso aí pessoal Vamos voltar lá Vamos atravessar Onde se rirou do velho Paisagem muito linda por aqui Lugar bacana Lugar para você Desfrutar aqui, né? Mas enquanto a pandemia não passa Ainda estamos aqui Nessa situação, né? Mas é isso aí pessoal Logo, logo vai passar E vai voltar tudo normal Valeu Tá bom? Tá bom e aperrudo Já sabe Tá bom e aperrudo